Salve galera, iniciando mais um vídeo aqui, sejam muito bem-vindos sobre as lives de hoje Hoje é quarta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube e também nas outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também, me segue lá no Instagram, juniopost21, juniodivulgaçõesoficial E vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação Primeiro vou falar que vai rolar aqui no Youtube e depois em outras plataformas, confira E às 17h teremos a live com Valmy Borges, no Youtube da Yamaha Music e você vai curtir a live com Valmy Borges Às 17h e vamos para a próxima live de hoje E também, teremos logo em seguida a live com o DJ G Sample Às 19h, aqui no Youtube também, DJ G Sample E vamos para a próxima live de hoje, comenta aí qual é a sua melhor live E logo em seguida também, confira em outras plataformas Então vamos conferir nas outras plataformas Teremos no Instagram a live com Tereza Cristina Que dará início às 20h30, a live bate-papo Tereza Cristina no Instagram E vamos para a próxima Teremos Mayara e Maraíza No Boteco do Ratinho Mayara e Maraíza Você não vai perder, que dará início às 23h Todo mundo aí ligado na tela da TV No programa do Ratinho Mayara e Maraíza Então essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês Se caso faltou alguma live aqui no Youtube e nas outras plataformas Comenta aí embaixo Deixa aí nos comentários, que é para todo mundo ficar sabendo Então me segue lá no Instagram E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo Obrigado.